Qual é o interesse que o cara tem na Amazônia? Vamos pensar o mundo. Qual é o interesse? É na riqueza. Minério. Explorado. Explorado. O aquifero, o Guarani. O aquifero, a medicina que tem lá. Ele tem interesse na riqueza. Só que ele fala pra gente que o interesse dele é manter, defender o verde e o meio ambiente. Como se ele já não tivesse vindo pra cá, levado todo o ouro do Brasil. Nós aprendemos nada quando a gente era colônia. Exato. E aí eles falam o seguinte, vocês brasileiros, vocês põem fogo em florestas. É um povo atrasado, um povo imbecil, um povo idiota. Nós vamos cuidar daquela Amazônia pra vocês. Dô razão pro Bolsonaro nesse ponto. E a gente começa a acreditar e falar, puxa vida. A gente e o povo, né? Eu tô falando do jeito. Eles fazem a nossa cabeça pra gente achar que a gente é incompetente de cuidar da Amazônia. Por quê? Porque a gente vê pegando fogo. Aí ele fala, não, o ministro foi lá e tacou fogo. O Bolsonaro tá com fogo. Então ele fala, nós vamos cuidar disso aí pra vocês. Qual é o interesse desses caras na Amazônia? É, eles tinham, geopoliticamente falando, eles trocaram de inimigo. Depois da queda do muro de Berlim, em outubro de 89, o novo inimigo do Departamento do Estado começou a ser o narcotraficante. Eu não tô negando o problema do narcotráfico. Eu tô dizendo que isso é usado ideologicamente. E foi assim que os Estados Unidos começaram a mandar tropas pra América Latina pra combater o narcotráfico e tomar conta, aos poucos, da Amazônia e de outros países. Depois que o problema do narcotráfico com a morte do Pablo Escobar é contornado, se tem necessidade de criar um novo discurso pra legitimar a dominação. E se criou o discurso de que há países que não cuidam do seu meio ambiente. E se criou o discurso que defende a internacionalização da Amazônia. Só não rolou isso porque os caras estavam, porque o Putin não quis por causa da Sibéria. Ele falou, não, não, Sibéria, porque ele é do 5 da ONU lá. Ele falou, Sibéria ninguém mexe. Aí não mexeram na Amazônia também. Os caras vão mexer na Amazônia, você vai ver. Porque a gente é tudo, acha que os caras lá são bonzinhos, caramba. Porra, porra, porra.